Salve, galera do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é de dicas rápidas de Tree of Savor. Basicamente as dicas que vocês me perguntaram, as dúvidas que vocês me perguntaram, aí eu faço uns compilados de vídeos. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aí no comentário que eu faço um vídeo pra vocês. É o seguinte, me perguntaram o seguinte, como que eu faço pra vender ou comprar vários itens ao mesmo tempo. Vocês podem vir nesse NPC aqui chamado Mirina. É um dos NPC que você pode fazer isso. No caso aqui eu posso segurar, posso clicar em cada um com o botão direito, que ele vai vender assim, ó. Aí eu posso clicar aqui em vender. Vou vender esses caras aqui. E aí, mais uma coisa que alguém me perguntou foi o seguinte, Como que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo colocar quantidades aqui. Esse aqui vai ter que vender aqui mesmo. Deixa eu ver. Esse aqui eu consigo vender? Ah tá. Ó. Esse cara aqui eu posso vender assim. Se eu segurar o Shift, se eu seguro o Shift, eu consigo escolher a quantidade. Isso aqui é uma dúvida que as pessoas têm. Entendeu? Então eu consigo colocar a quantidade. E aí eu vou lá e clico em confirmar pra vender. Então é Shift, segura o Shift, botão direito, clica no item que você quer vender, e vocês conseguem vender a quantidade. Então eu espero que tenham gostado. Mais uma dica de iniciante. Seja bem-vindo. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.